Olá, de novo aí, mandando muita luz para esse ano aí de 2020, muita paz e muita luz para todos vocês. E eu queria falar um pouquinho do que é mesa radiônica, que é uma das terapias que eu também atendo, né? E eu queria mostrar aqui para vocês essa minha mesa dos 12 raios e essa minha mesa egípcia, que trabalha com atributos egípcios. Eu vou falar um pouquinho sobre elas e vou mostrar um pêndulo para vocês, que é manuseado. Para você utilizar aí a sua mesa, você precisa ter um pêndulo, né? É um pêndulo. Então, o que a mesa radiônica vai fazer? Só para mostrar aqui para vocês. Ela vai trabalhar, gente, utilizando alguns elementos de radiestesia. Essa é uma prancha de radiestesia. Vou mostrar alguns gráficos de radiestesia aí que eu utilizo. Baguá, grama de plana, decágono, esse é o mesadâmens, turbilhão, turbilhão da prosperidade. Esses gráficos aqui, eles vão potencializar algo que você está trabalhando e aqui a gente vai criar um objetivo e mandar energia aí através desses gráficos. Mas a mesa radiônica, ela faz um trabalho mais completo, tá? Ela, principalmente essa daqui, que ela trabalha com energia taquiônica. O que que é uma energia muito instantânea? Ela vai até mais ou menos na criação de tudo no Big Bang e traz até o aqui e agora tudo colocado em ordem, da maneira divina de tudo que é. E essa daqui trabalha com os 12 raios. Então, aqui, por exemplo, essa daqui, ó, aqui eu tenho as ferramentas que eu vou, crio um pedido, vou atender a pessoa, eu abro a mesa, pergunto se é divino trabalhar aquele assunto. E aí, a gente tira os impeditivos através das ferramentas, tá? E envia a energia aí pra pessoa, pra que aconteça. Essa daqui trabalha com a energia taquiônica e essa cósmica. Essa aqui, ela é bem instantânea. E a mesa, geralmente, ela reverbera aí 21 dias do atendimento. Ela vai colocando em ordem tudo. Tanto a mesa, como qualquer outro tratamento terapêutico que você trabalha e mexa em alguma coisa do passado, que te impede de realizar, seja a PNL, seja a constelação familiar, qualquer coisa que você trabalhou, ou mesmo regressão com constelação, que você trabalhou alguma coisa e colocou em ordem, aí a gente tem aí um processo de 21 dias sempre pra reverberar, pra colocar em ordem. Eu uso muito a mesa quando eu tô querendo trabalhar algum assunto que eu vejo que tá me incomodando, que eu preciso de uma força maior ali. E essa minha mesa aqui tá, essa daqui, tá ancorada os 12 raios, tá? 12 raios de luz. E essa aqui, todos os atributos divinos do Egito. Então, são duas ferramentas, assim, poderosas mesmo de trabalho. Esse vídeo foi mais pra explicar o que é a mesa radiônica, mostrar pra vocês. Eu também vou falar um pouquinho aqui de radiestesia. Olha, isso aqui é uma prancha de envio de radiestesia. Aqui eu posiciono um gráfico, ó, pra ser enviado. E aqui, eu tenho, com o pêndulo, eu faço várias perguntas e tem várias respostas. Eu, Daniela, eu faço a mesa e depois eu abro ali só pra perguntar se o testemunho vai ficar sobre algum gráfico e qual o tempo. Eu faço assim. Mas tem pessoas que trabalham só com radiestesia. Eu misturo tudo, que eu acho que dá mais certo. Então, eu puxo, eu faço um puxadinho. Ah, uma coisa interessante. As mesas radiônicas, essa daqui, ó, tem essas ferramentas em branco. E aqui são ferramentas e eu posso adicionar mais ferramentas. Em todas as minhas mesas da Daniela, eu ancorei outras terapias que eu atendo. Então, eu ancorei o reiki. Em todas as minhas mesas tem reiki. Ancorei todos os símbolos. Então, quando eu coloco ali, que eu estou enviando pela mesa, você recebe na hora o símbolo ancorado. Ele está ancorado aqui com a energia. Eu ancorei os gráficos também de radiestesia nas duas mesas. E ancorei também constelação familiar. É uma micro constelação que eu abro ali. Quando eu vejo o que é constelação, eu pergunto o número de pessoas que estão envolvidas ali, que a gente precisa constelar. Pergunto o número de pessoas. E pergunto se essas pessoas estão vivas ou não. Porque, às vezes, você está aí com alguém que já faleceu grudado em você. E você não consegue ir para frente porque você não sabe porquê. Então, a gente vai usar a constelação por quê? Para a pessoa ter consciência de que ela não está mais nesse plano. E a gente vai utilizar esses seres de luz das duas mesas para encaminhar essa pessoa para a luz. Para que ela tenha o conhecimento de que ela não está mais nesse plano. E uma coisa que eu vou falar. Nos dois atendimentos, eu respeito a religião de cada um. Embora essa venha ancorada com os doze raios. E essa aqui venha ancorada com os atributos divinos. É isso. E eu, no próximo vídeo, eu vou fazer uma mesa radiônica, geral, para todo mundo, para 2020. Vocês vão me ver atuando com a mesa. Um abraço, paz, luz e muita libertação. Ah, uma coisa importante. Cada mesa tem os decretos. Cada ferramenta tem um decreto. Então, eu vou fazer duas mesas. Eu vou fazer uma mesa. Vocês vão me ver atuando com uma mesa que é egípcia. E eu vou atuar com uma outra mesa que é a dos doze raios. São decretos diferentes. Aí, vocês podem acessar. Ela é genérica para 2020. Eu estou abrindo para 2020. Do planeta e do Brasil. Para enviar luz que nós estamos precisando. Né? Com essas notícias que começam 2020 aí. Nos assustando de uma proeminente... Começo de uma terceira guerra mundial. E nós vamos emanar luz. Não vamos entrar nisso. Eu nem vou falar do assunto. Todos nós sabemos o que está acontecendo. Eu não quero falar para não dar ouvidos a isso. Mas vamos emanar luz. Emanar luz para 2020. Certo? Então, vamos fazer uma mesa radiônica agora. Para a egípcia para 2020. E uma outra mesa com os doze raios para 2020. Vocês vão me ver lendo os decretos. E fazendo a mesa. Tá bom? Um abraço. Muita paz. Muita luz. Muita libertação para vocês. Espero que tenham gostado e entendido o que é uma mesa radiônica. Muita luz.